Três pessoas conversam entre si, animadas. Dois homens e uma mulher que apresentam deficiências físicas. Fundo Verde, em letras azul e branca, 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Servidor Gerson Leles. Olá, meu nome é Gerson Leles, sou servidor público aqui do Poder Judiciário. Desde 2006, eu tenho uma deficiência física do lado esquerdo, mas que não compromete as minhas atividades e que a gente desenvolve da melhor forma possível dentro do Judiciário e ainda mais tendo a compreensão e o companheirismo de todos os colegas que trabalham conosco aqui. Então, isso facilita muito o nosso ambiente de trabalho, mas temos também a convicção que precisa melhorar a acessibilidade para outras pessoas que talvez não tenham as mesmas possibilidades. O Poder Judiciário é acolhedor e todos que tenham algum tipo de deficiência devem confiar no trabalho da instituição que vem buscando sempre melhorias de acessibilidade a todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Hoje, nós temos os nossos colegas com uma visão diferenciada, já nos vê como profissionais e com o respeito que realmente nós precisamos e devemos ter dentro dos nossos locais de trabalho. Então, eu agradeço muito aos colegas. Nenhum de nós pode desistir também das nossas lutas para que dias melhores poderão vir e com mais facilidade para o exercício das nossas funções. E que todos sintam-se à vontade a buscar os seus direitos. E sempre contando com todos nós, estamos juntos. Em fundo azul, letras brancas, assessoria de comunicação, justiça de conexão e cidadania, valorizando pessoas, logo do TJMA e redes sociais.